Aqui no mundo, hoje, eu tô ficando, ou sozinho, assim, desabénsos, abençoa Eu tô ficando, ou sozinho, assim, eu tô ficando, ou sozinho, assim, desabénsos Eu tô ficando, ou sozinho, assim, desabénsos, abençoa O dez e o dez correntinhas No dia se você conhece o volume A louca de dez e oito Se o álbum se aribe Eu me sinto só Se eu não te lhecks Numa coisa que eu faço No dore os céus Se eu não te lhecks Você gosta de ser ruim e ele nos jovens usam de baixo e com o outro Eu tô caminhando louça você fica pra mim isso a gente sonou Faz uma僕a sessão Eu vou mais dar um dia, sei que você Não é que isso a gente sonou Eu tô nadando eu só Você não é que isso a gente Eu vou mais dar um dia, sei que você Não é que isso a gente sonou Eu sei, eu sei, eu sei, eu não é isso E tu deve Iria na forma da loucura e segreda Eu sei, 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 eu